E aí galera, beleza? Aqui fala o Julinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim trazer aqui pra vocês novos mobs aí Que foram mostrados lá na live da Mining Con, beleza? Então galera, no total aqui vão ser adicionados 5 novos mobs aí no Minecraft Pocket Elite, beleza? Então galera, lembrando que isso aqui é um adus, mas é um adus aí parecido com o mod, tá? Então ele vai tá acrescentando em vez de tá modificando, tá? Eu vou tá explicando pra vocês melhor sobre isso, tá? Então galera, já vai deixando o seu like e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Então galera, eu vou aqui olhar na parte dos mobs, tá? E como vocês estão vendo, todos os mobs aqui estão normal, tá? E vai ser acrescentado aqui no total 5 novos mobs, tá? Olha, eu vou tá pegando eles aqui, então eles não vão ser modificados nem nada Eles vão tá sendo acrescentados aí como se fosse mesmo o mod, né? Você pode tá chamando até de mod se vocês quiserem Então galera, como eu falei, no total aí são 5 novos mobs, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês todos esses mobs Eu vou deixar o download desse adus aqui na descrição E no final desse vídeo eu vou tá ensinando pra vocês A como tá fazendo a instalação aqui desse adus, beleza? Então galera, o primeiro aqui que eu vou tá mostrando pra vocês Deixa eu ver aqui o nome dele, cara Eu não sei falar esse nome aqui Mas ok galera, eu vou tá explorando ele aqui, olha Ele é meio que um cavalo esqueleto Com um corpo de esqueleto também, olha Muito esquisito mesmo Mas cara, tá bem fera mesmo, tá? E o próximo aqui galera, é esses Paul, Spider e Leger, né? Deixa eu tá explorando ele aqui, olha Ele também é meio que uma aranha aí, venenosa, né? Com um corpo aí de um village, tipo uma bruxa, sei lá o que que é isso, né? Também tá bem top mesmo, olha Bem fera mesmo, tá? Se você botar aqui no sobrevivência Quando você for atacar esse mob aqui Ele vai tá spawnando esses mobzinhos aqui, olha Como eu tô vendo, essas aranhas pequenininhas com veneno, né? Olha que top, velho E vai ter também esse aqui que foi o que eu mais gostei Esse spawn aqui de escorpião, né? No caso, um escorpião Olha que fera, velho Vai ter esse pequenininho aqui E vai ter esse grandão aqui, cara Olha que top, velho Muito fera mesmo, tá? E beleza, galera E o último aqui é esses Paul Duque Que é como se fosse um pato, né? No caso, é um pato Olha que fera Eu vou tá pegando aqui a galinha Pra tá botando um do lado do outro E olha isso, galera Elas são muito parecidas mesmo, olha Esse aqui é o pato e essa aqui é a galinha Elas são muito parecidas mesmo Então, galera Como eu falei Agora eu vou tá ensinando pra vocês Como tá fazendo a instalação aqui desse aulas, beleza? Mas então é isso, galera Fica aí com o tutorial Então, galera Pra você tá fazendo a instalação aí Desse aulas Você vai precisar de um administrador de arquivos, beleza? Eu tô usando aqui o X-File Explorer, tá? Ele tá de graça na Play Store Então vocês podem tá baixando E você vai ter que baixar esse arquivo aqui, olha Que eu vou deixar o download dele Na descrição Como eu falei pra vocês, tá? Então, galera Depois só você tá segurando nele Vim aqui nesse mais ali, olha Nas três bolinhas ali E vim extrair para E deixa essa primeira opção aqui E você vem aqui em OK, tá? E vai vir essa pasta aqui nova, galera Essa aqui, olha Essa primeira aqui E vai ter dois arquivos dentro dessa pasta, tá? E depois é só você tá clicando no primeiro arquivo E vai tá entrando aí no seu Minecraft, beleza? Aí você espera aqui um pouquinho Beleza, galera Você espera dar importação iniciada Aí vai dar importação bem sucedida No meu ali deu falha Porque eu já fiz a instalação, tá? Aí você vem aqui em opções E vem aqui, olha Em recursos globais, tá? E vai tá desse jeito aqui E você clica aqui, olha Nessa primeira aqui, olha Essa Minecon E você vai no maisinho, tá? Clicou nela Vai naquele maisinho ali E pronto É só você tá voltando E vai tá carregando E já vai tá salvando, beleza? E depois, galera Você volta lá Na pasta lá do X-File Explorer, né? E clica nessa segunda opção aqui E já vai tá também entrando aí No seu Minecraft de novo, tá? Então você tem que fazer a instalação aí Dessa Desses dois arquivos, tá? E depois, galera Depois que dá importação iniciada Vai dar importação bem sucedida Aí quando você for criar aqui um mundo, galera Criar aqui um novo mundo Você vai fazer o seguinte Você vem aqui, olha Em pacote de textura E clica de novo Nessa Minecon E vai no maisinho E agora Em pacote de comportamento Embaixo ali De pacote de textura Vai fazer a mesma coisa Com a Minecon Vai no maisinho Continuar E pronto Agora é só você tá criando aqui o mundo E tá jogando, beleza? Mas então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aí E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Mas então é isso, galera Valeu Falou, Z Fui